Uma chuva torrencial. Em pouco tempo, os moradores dessa viela, na avenida Nossa Senhora das Mercês, zona sul de São Paulo, se viram ilhados. As casas foram inundadas. Numa delas, a aposentada Honorina de Souza, de 84 anos, morreu afogada. A dona Honorina da Atena, de acordo com a família, morava aqui na companhia da irmã, que no momento em que tudo aconteceu, estava trabalhando. Ela então pagava uma cuidadora. E olha a situação, olha, por onde a gente anda aqui, está tudo encharcado. Roupa, camas, olha só, um pezinho de sapato, dessa senhora, que não teve como buscar ajuda, porque ela é uma mulher acamada, doente, e tudo aqui está completamente perdido. As roupas, olha só, as duas camas encharcadas, bolsa. A situação é tão triste, que nem mesmo roupa para velar, para enterrar o corpo da vítima, a família tem. Porque tudo ficou perdido. Agora, as pessoas tiram tudo o que ficou destruído dentro da casa. Olha, do lado de fora, algumas móveis, roupas, porque lá dentro, tudo ficou perdido. A água, olha só, a altura em que chegou, está tudo muito encharcado ainda. Se eu estivesse dentro da casa, eu vou pedir para o Anderson mostrar aqui, olha, na altura da janela. Se eu estivesse aqui dentro, tenho 1,60m de altura, teria ficado completamente encoberta pela água. Lá dentro, tudo ficou perdido. E estavam, no momento, uma idosa de 84 anos, a cuidadora e um bebê de 10 meses, quando a água, de repente, começou a subir. E... 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 E...